Eu tenho muita vontade de encontrar a Ivete, porque todo mundo encontra a Ivete, só eu não encontro a Ivete. Ela é maravilhosa, assim, no momento que eu encontrei ela, de fato, assim, foi que eu acho que, assim, que eu conversei, de fato, com ela foi no São João da Thaia, eu tava trabalhando, e eu tirei várias fotos dela, fiz várias coisas, assim, eu tinha muito desejo de fotografar ela em um evento, em um show, que eu amo fotografar show, eu acho muito lindo. E ela lembra das pessoas mesmo. Nossa, ela lembra. Minha filha, pra você ter noção. A memória, miserável. Eu passei por um momento na pandemia... Diferente de você, que não lembrou, que me encontrou no canal três vezes. Ainda falei com ele, tira a foto. Entendi, desabafou. A energia daqui tá caótica hoje. Aí, eu lembro que eu fiz um vídeo no meu Instagram, que eu falei que eu passei por um momento difícil na minha vida, que foi na pandemia, que eu fiquei muito ansioso. E eu me afastei das redes sociais por um tempo, assim, do Rio Dias. Aí, não, brincadeira, mas eu me afastei, de fato, um tempo, assim... Eu tô falando de assuntos sérios, velho. Ah, não consigo, gente. Aí, eu lembro que eu me afastei. Meus amigos me ajudaram muito nesse momento. Agradeço até a todos. Muitas pessoas que me acompanharam em Riachão fizeram grupos, assim, pra me ajudar, de fato. Porque é um momento que é o mal do século, sabe? Você é ansioso, depressivo, enfim. Mas eu tive muito suporte, massa, na minha vida. E eu postei isso. Só que eu postei com uma forma, tipo assim... Tinha pessoas preocupadas comigo, que me acompanhavam, que me seguiam. E deixei lá. Depois, ficou por aquilo mesmo. Voltei, voltei no meu trabalho. Graças a Deus, hoje eu tenho minhas formas de... Minha válvula de escape. Eu sou ainda uma pessoa muito ansiosa. Porque, assim, toda pessoa que se considera proativa, artista, ou trabalha em redes sociais, criativas também, são assim. Eu conheço muitas pessoas assim. E naquele momento, ela saindo do show, e todo show que ela tava, ela falava, Gui, meu amor, te amo, um beijo, não sei o quê. E eu enlouquecia. Eu me tremia. É uma coisa, assim, surreal, que não acontecia com artista nenhum, sabe? Eu encontrava outros artistas, mas aquilo ali era normal pra mim. Só que com a Ivete era tudo diferente, porque ela é uma pessoa muito carismática. Ela é um ícone, sabe? Então, tipo assim... Ela marcou a geração. É gigantesca. E eu assistia desde pequeno. Eu gostava de performar as coisas dela, que tipo... Tinha um DVD do Madison Square Garden, que é apoteótico. Sim. E eu lembro que ela, no final do show, tava eu, a equipe de Lori. Lori lá no fundo do palco. Ela passou. Ela não falou com absolutamente ninguém. Ela voltou. Ela fez... Gui, meu amor, como é que você tá? Me abraçou e fez... Você tá bem? Ela fez... Eu gaguejando na hora, travada. Ela fez... Você tá bem mesmo? Eu falei... Tô, eu rezei muito por você, viu? É tanto que não dá pra ver assim. Não houve, mas o labial dá pra ver, que é tanto que eu legendei o vídeo. Eu postei. Ela fez... Eu adorei muito por você, viu? Você mora em meu coração. Você tá nas minhas orações. Aí me abraçou, te amo e tal, não sei o que. É tanto que eu não consegui nem pedir foto, porque foi um momento tão ímpar na minha vida, que eu não consegui nem pedir uma foto, porque assim é um momento... Valeu mais que a foto. Valeu muito mais. E tinha pessoas filmando atrás, na frente, enfim. Aí as pessoas falaram, velho, você acabou de ter noção do que ela fez com você. Aí depois eu cheguei em casa, tinha várias mensagens, porque tava rolando a transmissão ao vivo no Multishow. E as pessoas falaram, velho, você tem noção do que, Ivete? Te acompanha, te assiste, gosta do seu conteúdo. Ela comenta nas minhas fotos, ela comenta nos meus vídeos. Por que ela tem tempo? Ela não entende. É isso, e não é... Às vezes eu acho, não. A mulher multiva. Deve ser a social media dela que tá comentando aí com ela. Ela foi pra festa do Big Brother, falou o nome de todo mundo. Ela, ela. Entrou no quarto do pessoal e falou, quem é que dorme... O que eu tô perguntando, gente? Eu assisto! Aqui dorme não sei quem, aqui dorme não sei quem. Eu falei, o que vocês fazem, Cocô? Ela é muito figura, velho. Ela é muito... E ela é muito humana. Então, tipo assim, isso é... Muito humana. Eu acho que não tem ninguém que odeie ela. Não é possível que ninguém... Tipo assim, até que não é fã. Tem, tem, gente. Tem. Não, tem, tem. Não, que tem, tem. Porque no carnaval, com as coisas que aconteceram com ela e Baby do Brasil, você ia ver os comentários e eu ficava tipo, o povo é louco. É bizarro, o povo é maluco. Então, o maluco tem pra tudo. Mas depois daquele dia ali, a minha amiga falou até, Guilherme, tem noção que até Ivete Sangalo reza por você, que te acompanha, que quer o seu bem, que de fato sabe quem é você. Seu lugar no céu tá garantido, hein? Depois dessa reza aí, amigo. Certeza? Você pode fazer a merda que for, mas tu tá lá. Bivete, minha mãe, minha rainha, te amo, diva. Não, não tem como não lembrar de Cadu também, né? Ela é maravilhosa também. De chefe Cadu, porque ele também é Iveteiro total. Toda vez que ela fala a mesma coisa, toda vez que ela encontra ele, ela faz questão de falar e tal. Uma vez, do último trabalho que eu fiz, que eu acho que eu fiz até uma foto dela, foi no ensaio da Anitta, que ela foi fazer a participação. Aí eu dei tchau assim pra ela, ela me viu. Ela fez, vem cá. Ela fez, não, eu tô tirando foto dela. Vem cá, rapaz. Porque tinha uma barreira de segurança pra impedir ela, da galera chegar nela. Ela me chamou, ela fez, vem cá. Aí eu fui, abracei, foi aquela coisa. Tipo assim, aí, como é que você tá, não sei o quê. Tô te vendo aí, viu, não sei o quê. Que demais. Só que é muito, é muito foda, velho. Muito foda, muito foda. Eu tenho muita vontade de encontrar ela pra... Nossa, eu tinha essa vontade também. Vou pegar um pouquinho dessa energia maravilhosa. Porque, assim, foi a melhor festa do Big Brother. E eu, gente, deixa eu falar a verdade. Você sabe que eu sou BBB maníaca. Quando tem festa no Big Brother, eu assisto mesmo. Eu faço meu packzinho de finger food. Ela não saiu... Batata frita, não sei o quê. Ela não saiu da pandemia, Deus é mais. Que ela fica, realmente... Eu fico... Eu fico... Boto, Diego fica se acabando de rir. Porque eu danço como se eu estivesse na festa. Eu como como se eu estivesse na festa. Chama essa mulher logo. É sério, é real. E foi a melhor festa que eu já vi. Sério. Foi assim... Eu assisti inteira, não consegui dormir, até ela ir embora. Porque... E ela tem um poder tão grande que ela entrou na casa, ela mexeu em tudo. Não, ela manda na Globo já. Não é todo mundo que faz isso, não. Ela manda e desmanda. Sabe? Tipo assim, ela sabia o nome de todo mundo. Aquele momento, ela sentada, todo mundo no chão cantando. Chega aqui, menino. Chega pra perto. E Davi dando comida pra ela na boca. E depois... Também ela sabe que o pessoal fica meio com vergonha dela, né? Um medo assim de gostar, de falar... Mandou Bia jogar ela no chão. Você tem noção do que isso? É isso. Todo mundo ficou assim... Meu Deus, ela viu tudo que tava rolando. Tudo que tava acontecendo. Eu tinha acabado de falar, Bia, se controla ela. Se controla. Joga no chão. Ela é foda, velho. Eu...